Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 26 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, terça-feira, 26 de abril de 2022. Cassandra e Dulce Maria conversam sobre suas mães. Flávio diz para Leonardo que Cristóvão se tornou doceiro ao trabalhar com Fátima e Rosana. Inácio e Pascoal dizem que não contaram para a Madre Superiora, a respeito das funcionárias por acharem que ela não iria gostar. Gustavo é lembrado por Silvana de um importante evento, que seria ideal sua ida. Em casa, mais tarde, Inácio estranha a grosseria de Diana com ele. Gustavo pede para Cecília ir com ele ao evento de relançamento da marca da Recafé. Cecília explica que não pode ir, pois dá aula no respectivo dia. Bárbara diz que sente falta de Frida, e que não consegue ficar longe dela. As duas se abraçam e retomam amizade. Para comemorarem, Frida planeja com a amiga, uma travessura com Dulce Maria. Rogério é afrontado por Cassandra na casa de Vitor, a respeito dele ter mostrado seu vídeo para Vitor. E aí E aí E aí